Imagina se resolve ter um terremoto agora, Edinho. Toda a rede viária de Maruato é por baixo da terra. Rapaz, cadê o Mr. Edinho, cara? Ele tava atrás de mim nesse segundo aí. Só entrei no túnel e o veiote vagabundo já se perdeu, cara. Não é possível, cara. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. Objetivo? Percorrer todos os cantos da terra, sempre com você na garupa. Eu sou o Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto. Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso. Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da terra. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados. Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo pra você. Essa é a missão da minha vida. Ainda temos muito planeta pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele deve estar dentro do túnel tentando achar a lente do óculos dele. Justamente a recomendação que os caras dizem. Não fiquem de bobeira nos arredores de Guaranroato. Eu estou em frente, eu estou dentro do posto de gasolina Shell. Eu estou no posto grande de gasolina Shell aqui depois do túnel. E o meu caminho está na 67 também. Eu estou no caminho certo também. Eu já estou na estrada, eu só seguir em frente. Estou aqui em frente ao Soriano. Aquele mercado grande também. É, é melhor você encostar porque a gente vai ficar sem rede já já, tá? Muito bem, vamos fazer aqui o resumo da ópera, o Edinho. Deixou, saiu lá a lente do óculos dele. Dentro do túnel, ele deve ter sido desesperado, não sei se achou a lente. E aí errou o caminho. Pra variar, errou o caminho. E a gente está separado. Eu estou vendo ele aqui no mapa. Ele errou o caminho e foi embora o homem. O homem foi embora. Eu parei imediatamente quando eu vi que ele não saiu do túnel. Eu parei do lado de fora do túnel. Estou ali esperando. Nada de conseguir falar com ele. Aí ele me liga, cara. Eu estou vendo ele aqui no mapa. Ele foi embora. Moto amigo, o Edinho completamente perdido. Estou parado no meio da estrada já faz uns 15 minutos. O homem não se encontra. Rapaz, está foda, cara. Ô Edinho. Oi. Eu não consigo voltar, Edinho. Faz o seguinte. Coloca São Miguel Alende. Vai indo pra lá. A gente se encontra lá. Tá bom então. Valeu. A gente não está conseguindo. A estrada só tem uma mão. Eu não sei pra que lado que ele foi. A proeza que ele arrumou. Eu não consigo entender. É bastante polícia, cara. Bastante polícia. Mataram o secretário de segurança aqui de Guanajuato em março, assim. Mês passado. Mandaram não sei quantos mil homens pra cá. Guanajuato é uma cidade muito turística. Seria mais ou menos como se o Búzios, no Rio de Janeiro, estivesse sitiada por traficantes, por gangues, rivais e tal. Dá uma sensação boa de segurança. Mas já já a gente está saindo desse centro urbano. E aí a gente cai naquelas estradinhas, né? Porque o Edinho quer ir sem pagar pedágio. Ou seja, vou ter que ir no GPS pra evitar pedágio. O que significa isso? Que a gente vai sair das estradas grandes e vamos entrar pras estradas vicinais, no México. Edinho é foda e eu acabo concordando com essas coisas pra não contrariar o velho, cara. Bom, amigo, eu vou segurar aqui em algum lugar e esperar o Edinho, cara. Não vou deixar ele sozinho aqui, não. Estou andando a 60 por hora, cara. Eu queria estar a 120. Ninguém na frente, ninguém atrás, ó. Pequeno povoado, estou praticamente encostando pra ver se o Edinho alcança, mas nada de Edinho. Aqui parece, mas ok, né? Sei lá. Ou não. Nunca se sabe. Cara, eu estou sentindo um cheiro de viado no ar. Ah, tá explicado. Olha aí. Chegou o velho vagabundo. Esperei, deu certo. Agora vamos enfrentar aqui a casca grossa nos arredores de Guarahuato. Bom, o caminho mais perto pelas rodovias principais era ir reto ali. Por aqui a gente vai passar perto, por dentro de São Miguel Alende, que é uma cidade histórica também. Nós já fomos, passamos em São Miguel Alende na vinda, na ida pro Alasca, a gente dormiu lá. Foi bem legal. E vamos passar de novo aqui. E vamos evitar então os pedágios, a pedida do Edinho. Por ali o tempo previsto eram cinco horas, por aqui o tempo previsto são sete horas, duas horas a mais. Cara, o cenário é bonito, né? Você fica imaginando assim, não dá pra imaginar bandido pulando daí, né? Pra assaltar, né? Deve ser parecido com algumas blitz de bandido, blitz falsa, né? Eles falam em bloqueios. É que acontece até mesmo no Brasil. Uma dica rápida pra vocês aí. Ficamos aqui completamente sem internet. Google Maps, apesar de permitir fazer download, não é bom. Você fica fazendo download de áreas pequenas, uns quadradinhos, uma merda. Eu fiz o download do México inteiro pro Maps.me. Maps.me permite fazer o download do país. Então eu fiz o download dos países todos por onde eu vou passar, entendeu? E aí, fiquei de boa, consigo continuar roteando aqui sem me perder. Mandou converter pra cá. Então vamos. Ó, ponte bonita. E aí E aí E aí Quanto? 100? Ah, tá bom Tá com 100km de autonomia Já tá reclamando? Isso é um avanço Geralmente reclamo quando tá faltando uns 30km Agora, olha quanto que eu tenho de autonomia 446km Tá bom pra você? A gente tá andando devagar, não gasta E além de tudo, eu abasteci na saída de Guanajuato E ele tava perdido Então ele não abasteceu O estado de Guanajuato A gente tava na cidade Que fica dentro do estado de mesmo nome E aí a gente deixa o estado de Guanajuato pra trás E entra no estado de Querétaro Não mostrei pra vocês Mas agora eu tenho um macete O macete é o seguinte Eu passo à frente do Edinho Aí Enfio no próximo posto de gasolina Ele não tem opção, ele é obrigado a seguir Aí ele abastece Caraca, o cartão do Edinho não tá passando Eu já fui lá dentro Fiz xixi Comprei água Já deu pra abastecer 5 vezes Não quero aceitar o cartão do Edinho Deixou vazar gasolina Porra, não queria pedir um pano Eu não tenho Vai tomar no curso Só vou te pagar quando tiver um pano aqui Ah, então foi isso o problema Porra, filha da puta Não quer trabalhar não Quer trabalhar, fica em casa, cara Olha só, tô virando coxa Eu tô trabalhando pra abastecer a moto Antes de acender a luz Eu acho que é a influência da capa Olha aí, irmão, também Eu parei aqui no cantinho pra sair O Edinho faz o quê? Ele para na frente do estacionamento Já mandou o frentista pra puta que pariu Porra, frentista Quer trabalhar, fica em casa, cara Porra, é dono de posto de gasolina Dá nisso, vai ver É crítico Fica arrumando defeito no posto dos outros Rodamos magníficos 110 quilômetros apenas Ainda falta muito Como a gente tá fazendo pelas estradas vicinais aqui A previsão do Google Maps são sete horas Tá bom, por favor? Moto amigo, quando eu falo que pra mal fendedor Até os bagos atrapalha Não tô brincando Agora é o seguinte Saímos do posto Pegamos a autoestrada Edinho some do meu retrovisor E o que aconteceu? Caiu a nota do descanso Deve ser a mola do descanso Olha o trânsito Aqui é muito ruim de parar, né? Mas eu tô vendo que o Edinho tá no mapa aqui Tá vindo Vou avançando aqui A gente se encontra um pouco mais na frente Vamos lá Modo motoboy Dá licença Dá licença, amigo Brasileiro passando Brasileiro passando Serviço Muitas graças Muitas graças Olha, isso aqui é o aqueduto de Querétaro A gente vai passar por baixo Querétaro é a capital do estado do mesmo nome Por isso que é tão cheio, tão tumultuado E eu acho tudo muito parecido com o Brasil Parece que eu tô rodando numa cidade grande brasileira Esse monte de trânsito aqui é porque a gente botou essas opções De rejeitar pedágio E já vai pra dentro das cidades, né? As estradonas que vão por fora As interestaduais deles aqui Tem pedágio Então a gente se ferra de verde e amarelo nesse trânsito de lascar Mas economiza no pedágio Mas gasta na gasolina Essas pontas do Edinho Eu acho que tá meio ruim de me fechar, né? Vai sair voando Vai decolar Achou a mola ou não, né? Ah, a mola a gente bota isso aí, então Isso aí é o melhor sistema que existe Melhor do que a mola Só fica preso aqui A Pantera já tá de novo uma imundícia O cinza dela praticamente sumiu de novo Bom, mas ela tá feliz Tá do jeito que ela gosta, né? Tá Nota mil, intacta Pantera negra Essa é uma máquina Vai pra Zoropa, Pantera Tu vai pra Zoropa Enquím, ó A Marta E agora a Paltera Pra Mãe